Agora começando mesmo o passeio, esse bonde aqui da frente, ele foi fabricado na Escócia e eu quero que vocês adivinhem o ano dele, quem acha? Olha, vou dar um parâmetro pra ficar mais fácil, é de 1900 até 1950, vamos lá. Não, menos que 40 ainda, menos que 30, menos que 29, menos que 25, 1911, ele acertou, 1911, esse bonde aqui foi fabricado, agora eles ali não conseguiram chutar, e aquele dali? Aquele dali é menos de 1900, menos, é 1800 e alguma coisa, quanto que vocês acham que é aquele outro? 1870, tá ok? Aquele anilinho é mais antigo que esse, ele é puxado por bois, mulas, cavalos, era tração animal, e esse daqui é elétrico, então tem um fiozinho lá em cima que move a eletricidade. Aqui, lá do lado direito, tem o museu do café, tá vendo lá no fundo, escrito o bolso oficial de café, ele foi inaugurado em 1922, pra comercializar e também classificar o café. Hoje funciona como o museu do café, dá pra conhecer a história e a importância do café aqui em Santos. Legal! Vocês já foram na bolsa? Não! Não! Mas é legal, vale a pena conhecer outro dia, falar pra eles levarem, ó, já, já pede pra eles. Vamos jogar a culpa pra alguém. Senta na sura. Não pode ficar em pé, gente, por favor, emergência de segurança do passeio. Eu fico, porque eu já tô acostumada, eu vou segurada aqui, entendeu? Eu vou bem juntinha aqui, só em casos de emergência, porque normalmente eu vou sentada também, mas é porque quando tem assim, assim, bastante gente, eu vou em pé aqui segurando, tá bom? Olha, vocês estão vendo aqui, aqui, quem tá atrás do... Hã? De um coração, essa igreja, ela é de 1640 e é de Santo Antônio do Valongo. O casamento inteiro! Oi, Deus do céu! Santo Antônio do Valongo? É, está aqui. Aqui ao lado direito tem as ruínas dos casarões do Valongo. Então aqui existiu antigamente uma construção que abrigou diversas coisas interessantes. Entre elas a Prefeitura de Santos, a terceira sede da Prefeitura. Ela acabou sofrendo dois incêndios que determinou toda essa construção. Agora ela tá em fase, ela tá procurando, né, recursos financeiros, né, procurando dinheiro pra conseguir revitalizar ela e transformar no Museu Pelé. Então vai ser em homenagem ao rei do futebol. O homem é de futebol. Aqui, ó, a gente tá vendo agora do lado esquerdo o posto. Essa parte do porto aqui, ela não tá funcionando. Tá vendo que esses armazéns, eles estão todos fechados, bem destruídos? Então dá pra ver que eles não funcionam. É, isso porque nessa parte aqui ela ficou desativada, ficou desativada, que nem aconteceu lá com o outro, com aquela parte das ruínas. E aonde elas vão passar, ele vai passar futuramente, né, pelo projeto pra revitalizar também. E vai acontecer aqui, vai ter várias lojas, restaurantes, escritórios e também um terminal de passageiros marítimos, onde atrapa aqueles navios de passageiros grandes, sabe? Então aqui também vai poder fazer isso. Tem dois senhores ali, a estátua é de dois senhores. Eles foram sócios fundadores da Companhia D'Ocas, os primeiros que administraram o porto. Então cuidaram do porto lá em 1892. E também ao nosso lado esquerdo, tá vendo duas igrejas ali com a mesma torre no meio, ou uma torre grandona. Essa torre é onde tem um sino, mas ela chama Torre Cineira. A igreja com fachadinha branca ali, toda branca na frente, ela é a mais antiga de Santos e a terceira mais antiga do Brasil. O pessoal chamava de carruagem de fogo, pra você ver onde corria. Hoje em dia eu não corro porque é o equipamento turístico, a gente tá dentro, o equipamento, você não tá correndo, né? A gente tá vendo tudo passar. Tchau, tchau. Tchau.